E cripto? Cripto não seria uma forma de proteção contra essa inflação? Esse é o problema das criptos que ainda são muito voláteis. Achar que cripto, especialmente no curto prazo, no curto prazo que vai dar alguma proteção, é difícil achar que pode dar pela volatilidade, porque o mercado como um todo está muito esticado e qualquer soluço e correção de mercado deve refletir também em criptos. Mas mais a longo prazo, como reserva de valor, sim, eu encaro o Bitcoin como uma proteção até de acúmulo de capital, de aumento de capital, não apenas como proteção contra a inflação. Mas aí é preciso ter uma visão de longo prazo e não achar que vai acontecer em apenas seis meses ou um ano. É porque eu vejo muita gente falando o seguinte, ou seguindo uma lógica mais ou menos nessa linha. Ah, o sistema financeiro global está meio que em colapso, ele está aí nos seus extertores e ele vai ser substituído por algo novo e esse algo novo seria as criptomoedas, então eu preciso ter criptomoedas porque aí eu sobreviveria a uma espécie de colapso global, sei lá, até mesmo político, econômico. Você acredita nisso, Rish, nessa possibilidade desse tipo de colapso? E se caso sim, as criptomoedas seriam a solução para essa situação? Pois é, né? Assim, vamos... Se a gente fazer aquele zoom out, colocar em perspectiva, a verdade é que a gente está... O sistema está colapsando desde 71, quando acabou a conversibilidade do dólar em ouro e vai completar 50 anos agora, foi dia 15 de agosto de 1971, então agora, daqui a um mês e pouquinho, vai completar 50 anos desse sistema monetário onde não tem mais aquela âncora, o ouro como a referência de valor das moedas. E o sistema, sim, ele vai aos trancos e barrancos, a economia cresce apesar desse sistema, não é por causa dele, os governos se endividam, não cria bolha, gera bolha em algum mercado, em algum país, ela estoura, às vezes retoma, às vezes demora mais, mas a economia vai avançando apesar desse sistema. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode ver uma deterioração do sistema monetário, mais endividamento público, a economia ainda assim crescendo lentamente e sem haver um colapso, como eu vejo muita gente prevendo, vai ter uma hiperinflação do dólar. Não vai. Não vai ter hiperinflação do dólar. Para isso acontecer, precisa ocorrer uma completa estatização do FED e virar uma sucursal do Tesouro Americano imprimindo a moeda para bancar gasto. E isso, por hora, não está perto de acontecer, não. Então, hiperinflação do dólar e total repúdio da moeda americana, acho altamente improvável. Então, o cenário mais provável é a gente ir aos trancos e barrancos, o sistema se deteriorando, inflação mais alta no dólar e, consequentemente, no mundo também. Para mim, esse é o cenário mais provável. Eu concordo contigo até por uma questão simples. Esse tipo de colapso produziria uma instabilidade política tão profunda que não há interesse de quem tem o poder, seja político ou econômico, hoje, que isso aconteça. porque, numa situação dessas, você não sabe como acaba. Você sabe como começa, mas você não sabe como acaba. Inclusive, tem relatos de quem estava participando daquelas conversas para pacote de salvamento, lá em 2009, depois da quebra do Lehman e tudo o que aconteceu posteriormente, de cara saindo da reunião e indo em caixa eletrônico da madrugada para pegar dinheiro, porque achou que ia quebrar tudo mesmo. Mas, no final, não quebrou. Por que não quebrou? Porque é interesse da elite que domina que não quebre, porque isso seria muito perigoso para o mundo, em todos os aspectos. Então, o que eu quero dizer é balança, balança, mas não cai. E eu acredito mais nessa hipótese do Uriş de uma longa deterioração que não acaba necessariamente num colapso. Talvez esse colapso vai acontecendo aos pouquinhos e a gente já está vendo ele, porque, de uma certa forma, se os bancos centrais estão aí imprimindo dinheiro e injetando, o que a gente está vendo é um colapso controlado, vamos colocar assim. Mas eu também não acredito, da noite para o dia, do nosso sistema acabar. Isso eu realmente acho muito improvável. E aí, nesse cenário, o pessoal pergunta, bom, então, cripto nesse cenário é importante? Eu digo que sim, o Bitcoin é, principalmente o Bitcoin é importante, acho que deve performar bem nesse cenário, porque não tem nenhuma mudança de rota nisso. É difícil imaginar os bancos centrais adotando outras políticas, sendo muito mais austeros e conservadores, elevando taxa de juros, removendo os estímulos. A gente não consegue ver esse cenário. É uma política onde não há uma estratégia de saída. E o Fed que tentou normalizar o balanço em 2017 até 2018, e aí teve aquele creche do mercado em dezembro, aí em 2019 voltou, suspendeu a elevação de juros em 2018, e em 2019 começou a injetar liquidez antes da pandemia. Então é muito difícil remover os estímulos depois que eles estão aí. O Japão está aí há três décadas já, fazendo exatamente isso. E o Japão continua. Eu acho que o grande ponto a se monitorar é o gasto público americano, é o déficit fiscal. Se eles pisarem no acelerador novamente nisso e se manterem elevado, para mim esse é o sinal que pode se traduzir em mais inflação, até mais do que a gente está agora. E aí pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto